Salve, salve meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos de volta ao boatemática.com.br Eu sou o professor Francisco de Lavoura, eu sei que você que me acompanha sabe disso Você que não me acompanha, é muito prazer, seja bem-vindo, sinta-se em casa, a casa é sua Use a voz do conteúdo aí na melhor maneira possível Faça bom proveito, eu espero que ele seja útil para você, é esse o meu objetivo mesmo Nesse momento a gente está falando aqui no curso de oitavo ano, a gente está prosseguindo com o conteúdo Estamos chegando ao finalzinho já do curso de oitavo ano E a gente vai falar um pouquinho sobre possibilidades, tá bom? Possibilidade que você tem de escolher um lanche, possibilidade que você tem de seguir determinado trajeto Dependendo da quantidade de caminhos que você tenha Possibilidade da escolha de uma roupa para se vestir Ah, eu tenho três camisetas, tenho duas bermudas e uma calça De que maneiras eu posso escolher uma camiseta e uma calça ou uma bermuda para ir ao aniversário Possibilidade de escolha de um lanche A lanchonete oferece tantos salgados e tantos tipos de suco Quantas maneiras eu posso optar, fazer uma opção, fazer uma escolha por um determinado lanche Essa é a ideia, a possibilidade trata dessas combinações Então é um conteúdo bastante tranquilo, não costuma causar grandes problemas Também não é um conteúdo muito extenso, é um conteúdo muito breve Tanto é que eu dei só três exemplos para a gente entender a coisa aí E depois a gente entra com o exercício para finalizar o curso, tá bom? Olha só, eu trouxe algumas situações e problemas para a gente ver como proceder Para determinar a quantidade de possibilidades de escolhas de um determinado evento Vê bem, a primeira questão ela diz assim Um colégio oferece dois cursos complementares no primeiro semestre E três cursos complementares no segundo semestre Vê bem, os alunos têm aulas regulares Só que no período, digamos, estuda de manhã, no período da tarde Ele tem duas possibilidades de escolha Ele pode escolher entre dois cursos Sei lá, música e uma outra coisa aí Confeitaria Ele tem duas possibilidades No terceiro semestre No segundo semestre, são dois semestres No segundo semestre ele tem três possibilidades São oferecidos outros três cursos Aí ele fala assim, ó Se um aluno só pode escolher um curso por semestre Quantas são as opções de escolha para o aluno no ano? Olha só Vamos supor que no primeiro semestre Ele tem a opção do curso A e B Essas são as opções no primeiro semestre, tranquilo? Ele pode escolher qualquer uma dessas duas No segundo, ele tem três possibilidades Sei lá, vamos lá É I E E T, por exemplo Inglês, espanhol e teclado Olha só Se ele escolheu o curso A No primeiro semestre Ele escolheu A no primeiro semestre Ele pode escolher I No segundo Pode escolher E No segundo Ou pode escolher T no segundo Ele vai ter três possibilidades, né? Tendo escolhido A Só que ele também pode escolher O B, não pode? Sei ou não? Claro que sim Se ele optar pelo curso B e não pelo A Ele só pode escolher um para o semestre Se ele optar pelo B Ele também pode fazer o B combinado com o I No segundo semestre Pode fazer o B combinado com o E Ou pode fazer o B combinado com o T Quantas possibilidades de escolha? Quantas combinações ele vai ter? Olha Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Seis possibilidades de escolha Tranquilo Basta que ele faça No caso que ele siga a regra Tem que escolher dois Só pode escolher dois As possibilidades são essas Não tem outras possibilidades Ele não pode fazer A com A Não pode fazer I com E Porque esses aqui são do segundo E esses aqui do primeiro semestre São essas as possibilidades de escolha Naturalmente que você não vai ficar fazendo Essa árvore toda vez, não é isso? Na verdade não é dessa maneira que a gente procede Mas é dessa maneira que a gente compreende Por que a gente faz o princípio multiplicativo, por exemplo Que é o que a gente vai aplicar aí Por quê? Porque dá essa quantidade de combinação Eu tenho duas possibilidades no primeiro e três no segundo Então na verdade eu tenho dois vezes três possibilidades Para cada uma dessas ele vai ter três possibilidades Então é duas vezes três Que dá o quê? Seis possibilidades Tranquilo? É dessa forma que a gente faz Utilizando o princípio da multiplicação O princípio multiplicativo Show? Um outro exemplo Com os algarismos 2, 5, 7, 8 Quantos números podemos formar sendo Compostos de três algarismos distintos Ou compostos por quatro algarismos Olha lá Aí tem duas palavrinhas que eu costumo dizer para os meus alunos Não é isso? Você que já me acompanha sabe quais são Calma lá, né? Tem que ter calma, tem que respirar Tem que ver o que ele está pedindo Ele te deu um leque de uma quantidade Um grupo de algarismos Ele não quer todos, não São dez algarismos que a gente trabalha Isso do zero ao nove São dez algarismos Mas só que para essa questão Ele falou que você só pode utilizar esses quatro algarismos Aí ele vai te fazer pergunta a respeito disso Quantos números você pode formar Sendo composto por três algarismos distintos Por exemplo 258 Pode? Pode 875 Pode? Pode 728 Claro, você vai combinando os algarismos Só que eles não podem repetir 882 Pode? Não Você está repetindo o 8 882 Não pode 220 Não pode Não pode repetir o 2 Tem que ser algarismo distinto E quantos algarismos você quer? 3 Então olha só A melhor maneira A gente já sabe que pode utilizar o princípio multiplicativo Olha Você não quer com 3 algarismos? Aí são os espaços dele E entre eles A multiplicação Agora Professor, quem eu multiplico? Porque no outro eu sabia que eu tinha duas possibilidades de escolha no primeiro e 3 no segundo Agora não Agora ele me deu 4 algarismos E aí? Aí você vai usar a imaginação Bem bem Para escolher o primeiro algarismo dos números Quantas opções você tem? 1 2 3 4 Pode ser qualquer um dos 4? Pode Então você tem 4 possibilidades de escolha Concorda? Então aqui você vai colocar o 4 Porque você tem 4 algarismos Pode ser qualquer um dos 4? Pode Pode Agora me diz Para escolher o segundo Quantas possibilidades de escolha você tem? Hã? Você disse 4? Não Não são 4 Por que não são 4? Pensa bem Isso aí Agora te ouvi Você daí fala Ah, não são 4 Porque eu já usei 1 no primeiro Eu não posso repetir Exatamente Você não pode repetir Se pudesse seria 4 de novo Mas você não pode repetir o que você já usou aqui Ah, eu usei o 4 aí? Não 4 não tem aqui Não é isso? Mas são 4 possibilidades Só que você vai usar um ali Não sabe qual é Mas sabe que ele não poderá aparecer depois disso Quantos sobraram então para a segunda escolha? 3 3, não é isso? E o próximo? Pode ser 2 Pode ser 3 Pode ser 4 O que você acha? Exatamente Vai ser o 2 Por que o 2? Porque eu já usei um aqui E o outro aqui E o próximo não vai poder ter repetição Logo vai ser o 2 E aí quanto dá isso tudo? 4 vezes 3 12 2 vezes 12 24 24 possibilidades 24 possibilidades de escolha Concorda? Tranquilo? Letra B É A mesma coisa Ele quer compor Números Só que agora tem que ser composto por 4 algarismos Não mais 3 Então vamos lá 1, 2, 3, 4 Entre eles é o que? Multiplicação Porque a gente está usando o princípio multiplicativo A ideia é a mesma Te pergunto Ele fez alguma restrição nesse dali? Ele falou que pode repetir? Que não pode? Não fez, né? Então você vai entender o que? Você pode repetir Se ele quiser que os algarismos sejam diferentes Ele tem que te informar no problema Não te informou Você vai usar Algarismo repetido Não tem problema Você pode colocar aqui 8.888 8.822 Pode repetir o algarismo sem problema Tá bom? A menos que ele faça restrição Você repete Então assim fica fácil Quantas possibilidades para o primeiro? 4 Quantas possibilidades para o segundo? 4 Quantas possibilidades para o terceiro? 4 Quantas possibilidades para o quarto? 4 Tudo 4 4 vezes 4 Vezes 4 Vezes 4 Tá bom? Isso vai dar quanto? 4 vezes 4 16 4 vezes 4 16 Aí 16 vezes 16 Tem que ver quanto é isso 16 vezes 16 Eu acho que são 256 Vamos ver 6 vezes 6 36 Vão 3 6 com 3 18 Tá? Opa 6 com 3 18 É maravilhoso isso, hein? 6 vezes 6 vezes 1 6 com 3 9 Eu fiz 6 vezes 3 mentalmente Mas pronunciei 6 vezes 6 com 3 de 2 Falta de água Vou tomar uma água daqui a pouco 1 vezes 6 6 1 vezes 1 1 Aí eu tenho 6 5 Vai 1 256 Então há 256 Então há 256 possibilidades Viu? Por quê? Porque são algarismos Pode repetir Beleza? Se ele fala algarismo distinto 4 vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Vai diminuindo 1 Quando ele pede Sem repetição Distintos Outro exemplo Vê bem O garotinho quer descer Para pegar o carrinho dele Ele está lá no quarto andar Quer descer Para pegar o carrinho dele Que está aqui no Terra aqui embaixo O que ele tem que fazer? Ele tem que passar por esses caminhos As possibilidades de caminho Que ele tem De quantas maneiras Ele pode fazer? Ele pode fazer essa escolha Ele pode fazer quantos caminhos Diferentes para chegar Ao carrinho Sendo que ele vai andar Sempre para frente Ele não vai ficar andando Por exemplo Não vai ficar fazendo isso Dando volta Ele vai em busca do carrinho dele Certo? Então olha só No primeiro andar Ele tem Dois elevadores Digamos Duas portas Duas escadas Dois elevadores Dois caminhos No segundo Ele tem o que? Um, dois, três Três caminhos E no terceiro Um, dois, três, quatro Qualquer um dos quatro caminhos serve Daí ele tem Ele chega ao carrinho Ó Duas possibilidades no primeiro Três no segundo Quatro no terceiro Quantas são as possibilidades? Duas vezes três Seis 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 Vinte e quatro Possibilidade Tranquilinho? Show de bola? É isso aí É um conteúdo rápido Mas um conteúdo fácil Conteúdo tranquilo Esse aí você vai tirar de letra Vai matar a pau Esse aí O que vier Você vai traçar Não tem tempo ruim pra você Espero que esse vídeo Te ajude em alguma coisa Se sim Se sim Se sim Então ok aí pra dar uma força Tranquilo É A gente volta nos próximos Vinte, quarenta e oito, quarenta e nove São os dois vídeos que faltam São revisões Exercício no quarenta e oito E no quarenta e nove A gente faz o simulado No vídeo quarenta e oito Você traz exercício Vai lá na minha página www.botematica.com.br Baixa as atividades Número quarenta e oito Primeiro você vai fazer as quarenta e sete Que tem atividades referentes a esse vídeo Faz Descansa Depois volta lá E pega as atividades quarenta e oito Copia o teu caderno Vem fazer juntamente comigo Show? Aí depois Quarenta e nove Que é o fim É o último Simulado Esse simulado Você vai fazer sozinho Sem ninguém te perturbar Quando você tiver com o tempinho aí Faz o teu tempo Senta lá Vai fazer Isoladamente O simulado Terminou? Confere o gabarito Acha que é necessário assistir a aula? Vem pra cá E assiste a aula do número quarenta e nove Que eu vou corrigir todo o simulado Comentando as questões Tudo bem? Show de bola Um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau